Pensando no churrasquinho de final de semana, aqui na Casa de Carnes Uri vocês encontram os melhores cortes e as carnes de melhor qualidade. A Casa de Carnes Uri sempre com novidade. Cada semana a gente tem um tipo de novidade para servir a sua família. Sempre com cortes nobres e além de cortes nobres de carne de vaca, cordeiro, porco, também estamos trabalhando com filé de peixe. E sempre inovando, sempre trazendo novidade e qualidade. A Casa de Carnes Uri, que é a nossa família, para servir a sua família. A Casa de Carnes Uri.